E aí pessoal, estamos aqui com a Fiorino aqui, para vender aqui em Brasília Esse carro aqui é 1.3 flex, tem vidro, trava e alarme, esse carro foi do correio Tem para sair para o leilão, está com 4 pneus novos, o rapaz está falando para mim aqui, o proprietário Esse pneu botou 4 pneus novos, está para vender esse carro aqui, valor 32 mil reais Eu sei que tem um mercado, você que mexe com vendas, está precisando de um carro para trabalhar Está aqui, lá foi do correio, esses carros são bem conservados, esses carros só andam em asfalto É difícil andar a estrada de chão, esses carros, o carro está aqui em Brasília, Distrito Federal Se você quiser fazer um motorhome também, olha aí, dá para fazer O pessoal faz motorhome de Kombis também, isso aqui dá para fazer Bota um fogãozinho aqui, uma cama desmontável Dá para o cara inventar alguma moda aqui, ou vender alguma coisa, mercadoria, você que é vendedor Dá para trabalhar, fazer um carro da economia para vender mercadoria para todo lado Ela tem até um bagageirinho para levar alguma coisa Show de bola essa Fiorino 2011, boa de ano, motor 1.3, anda bastante Olha que bonitinha que ela é pessoal Se você quiser comprar, fala comigo aí, meu telefone vai estar aí na descrição Olha que legal Passa para lá Dá para fazer um motorhome essa bichinha aqui, viu Dá para o cara inventar alguma moda com ela, levar um barquinho aqui em cima, pessoal O cara que gosta de pescaria Dá para inventar muita coisa com esse carro aqui, viu pessoal Imagina aí, 32 mil reais, pessoal, o valor dela O carro está aqui em Brasília, Distrito Federal Ela não é batida, é um carro muito bom Ela foi do Correio de Brasília, show de bola Se você gostou, entra em contato comigo, já vou pegar o telefone aqui do proprietário Na hora da venda eu vou estar junto com vocês aí Eu vou seguir a negociação, beleza? Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos e vendo o carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube Eu gostei dessa fiorininha aqui, viu Dá para o cara inventar muita coisa, né, Dela? Ou para você entregar coisa de farmácia, mercado Ou fazer pescaria, motorhome Dá para você inventar o que você quiser Só você comprar ela Aí você vai ter a sua criatividade aí Para você inventar o que você quiser com essa fiorina aqui 32 mil reais O carro se encontra aqui no Feirão de Carros em Brasília Pessoal, me liga Deixa o likeão aí Alexandre dos Carros na área aí Um abraço, Deus abençoe a todos Qualquer tipo de carro que você precisar aqui em Brasília Fala comigo que eu tenho vários Falou? Tchau, tchau Eu encontrei aqui um Assaveiro 2001 Motor 2.0, hein Dá para vender aqui no Feirão de Carros Essa aqui anda, viu pessoal Motor 2.0, motor AP Dá para vender Eu sou o Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos E peguei essa Assaveirinha aqui para vender Já eu falo o preço para você Fica no vídeo O preço dela é um preço imperdível Você que quer um Assaveiro para trabalhar Ou você quer um Assaveiro para pôr som Ou você quer um Assaveiro para fazer de corrida Botar um turbo Porque ela é 2.0 A AP ela anda muito Então é um carro muito interessante para isso aí Tem muitas opções Para trabalho Para botar som Ou para corrida Um Assaveiro dessa aqui Você põe 500, 600 cavalos de potência no motor de seguir Anda demais Então tem muita opção E o preço dela, pessoal É um preço imperdível Tá? Já já eu falo para você Deixa eu mostrar o carro para você Bem detalhadamente Ela não é batida Protetor de caçamba Dá para a pessoa trabalhar Você que tem uma chacra, né? Se quiser trabalhar Dá para trabalhar Que tem muita opção Ela tem calotas Vamos filmar a parte interna dela aqui Olha, tem vida elétrica O volante dela é esportivo Bonito o volante Os bancos dela aí Está em perfeito estado de conservação Não está ruim Olha aí Show de bola Fúbio manual Não tem som O painel dela é bonito Vou abrir o cabelo dela aqui Para dar uma olhada Essa aqui é a geração 3 Motor 2.0 4 bico Injetado Isso aqui anda, viu, pessoal? Essa aveninha aqui anda demais Abri aqui Vou dar uma olhada Esse motor aqui é um dos melhores motores que tem Na época, né? Motor AP 2.0 4 bico Injetado É só colocar uma flutec aí, meu amigo Já bota o turbo aqui Pessoa que quer corrida Que quer esportividade, né? Ela não é batida Estou vendo aqui A original Ela tem estrutura Ela compensa arrumar ela assim Então Deixar ela bem impecável, né? Olha o carro original A mecânica dela está muito boa É o carro, viu? Para trabalho Para esporte Para som Está aí o carro, viu? Está em Brasília Aqui no feirão de carros Está para vender Pessoal, ela é 2001 O ano dela Ela não tem ar-condicionado Ela tem direção hidráulico? Tem direção? Ela é completa Menos ar-condicionado Pessoal, ela tem direção hidráulica Tem tudo Só não tem o ar-condicionado O valor desse veículo R$ 26.500, tá? R$ 26.500 É o valor que ele está querendo ela Para vender Ela está aqui no feirão de carros Em Brasília Saveirinho top, viu? Quem tem essa saveira Não quer vender, não O pessoal gosta muito Desses carros aqui Porque tem muita utilidade, né? Para trabalho Para som Para esporte Ainda mais essa daqui Que o motor dela É o motor 2.0 Anda demais Pensa nos carros que andam E outra, econômica, viu? Esses carros na estrada Ela faz uma média De 13 a 15 km Porque você anda Com o pé em cima Ela tem muito motor Para pouca lata Esse carro é leve Entendeu? Ela é muito boa Gostei dela Espero que você goste também Para você comprar ela Para nós ganhar A nossa comissão, né? Eu sou corretor de veículos Vendo o carro Para todo o Brasil, hein? Fazendo essas filmagens Que eu faço aí Beleza? Chama nós no site R$ 26.500 Está um preço imperdível Muita gente Está pedindo Mais de R$ 30.000 No carro desse outro É difícil encontrar Uma sabininha dessa Para vender Quem tem Não quer vender, não Beleza? É só você me ligar, pessoal Deixa o like Se inscreva no canal Um abraço Deus abençoe a todos Tamo junto Tchau